Com nova bandeira, conta de energia vai ficar mais barata no mês que vem. Mobilização nacional contra o Aedes aegypti vai contar com mais de 200 mil homens do exército. 13 de fevereiro será o dia D de combate ao mosquito. E mais gestantes do Bolsa Família vão receber repelentes do governo. E veja também, inscrições para o FIES já estão abertas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais da metade dos profissionais brasileiros vão continuar no programa Mais Médicos. 2015 foi o ano do cinema no Brasil. O mercado cinematográfico alcançou a maior taxa de crescimento dos últimos cinco anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma força-tarefa contra o mosquito Aedes aegypti vai mobilizar o Brasil no dia 13 de fevereiro. E as gestantes cadastradas no Bolsa Família vão receber repelentes do governo. A microcefalia está associada à contaminação pelo Zika vírus durante a gestação. E por isso, o governo federal tem dado atenção especial às grávidas. Esta semana, o ministro da Saúde anunciou que as gestantes cadastradas no programa Bolsa Família vão receber repelentes para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti. Nós vamos ter um encontro aqui no Palácio do Planalto com os fabricantes de repelentes para ver exatamente a quantidade que ele pode nos fornecer. E nós vamos adquirir esses repelentes e distribuir para aquelas pessoas que estejam gestantes e que façam parte do cadastro do Bolsa Família. A previsão é de que 400 mil mulheres cadastradas no Bolsa Família recebam os repelentes. E ainda segundo o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com os governadores dos estados para tratar do assunto. O encontro será por videoconferência na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti e Enfrentamento à Microcefalia, criada para monitorar e gerenciar as ações de mobilização e combate ao mosquito. O governo também trabalha para evitar o nascimento do Aedes aegypti, que além do zika vírus, transmite a dengue e a febre chikungunya. Agentes de saúde e militares das Forças Armadas percorrem as casas em busca de focos de reprodução do mosquito. E para conscientizar cada vez mais a população sobre o seu papel no combate ao Aedes aegypti, está sendo organizada uma mobilização nacional no dia 13 de fevereiro. Estamos planejando colocar 220 mil homens das Forças Armadas num dia determinado, que deverá ser no dia 13 de fevereiro, para essas pessoas das Forças Armadas brasileiras, das três armas, visitarem casa por casa no Brasil, distribuindo os panfletos, orientando as pessoas, chamando as famílias, pedindo a elas para participar dessa mobilização, porque nós temos a consciência precisa, a consciência exata, que nós só seremos vitoriosos nessa luta se nós contarmos com a mobilização das pessoas. Para ampliar o atendimento de saúde em todo o Brasil, foi criado em 2013 o programa Mais Médicos, que conta atualmente com 18 mil profissionais em 4.058 municípios. A experiência vem dando certo e a prova disso é que mais de mil médicos escolheram continuar no programa depois do primeiro ano de trabalho. 1.266 profissionais brasileiros vão permanecer no Mais Médicos, mesmo depois de completarem o período de um ano no programa, que garante a eles uma bonificação de 10% em provas de residência médica. Mais da metade dos médicos brasileiros aptos a usar esse bônus, fizeram a opção de continuar no programa por até mais três anos. Para o Ministério da Saúde, esse nível de adesão demonstra que o interesse dos profissionais brasileiros no Mais Médicos se mantém. É o caso dessa médica goiana que atua no município de Valparaíso, em Goiás. Ela conta que já conquistou a bonificação prevista e que tem intenção de continuar no programa. A gente aprende muito, a gente aprende com os pacientes, aprende com a equipe com que a gente trabalha. No Mais Médicos, ela atua na atenção básica à saúde, que é o foco do programa. O objetivo do Postinho é sempre acolher o paciente, entender as queixas dele, entender o meio em que ele vive, ver o que influencia na doença dele, o que a gente pode melhorar. E o que a gente não consegue resolver aqui, que a gente manda para a atenção secundária. Mas tudo que a gente pode resolver aqui, a gente tenta resolver por aqui mesmo. O município de Valparaíso, na região metropolitana do Distrito Federal, tem 30 profissionais pelo Mais Médicos. Para a Larissa, que levou o pequeno Davi a uma consulta de rotina, o atendimento melhorou nos últimos anos. Questão de médicos, antes não tinha, agora tem sim. Sempre tem um bom atendimento com todos eles. As 1.173 vagas restantes previstas no edital vão ser disputadas por quase 12.800 médicos brasileiros. Eles têm até amanhã para indicar, por meio do sistema do programa, as opções de cidade que querem atuar, entre 649 municípios. De um lado, ano passado, todas as vagas oferecidas no programa foram preenchidas por médicos brasileiros. E o primeiro edital de 2016, nós temos quase 12 mil médicos para pouco mais de mil vagas. O segundo elemento é que os médicos que estão no programa, eles querem continuar no programa. Mesmo os médicos que fizeram a opção de passar só um ano no programa. Então, esses médicos passaram um ano, já alcançaram um benefício de 10% de bonificação na residência, e mesmo assim, eles decidiram, 56% deles, decidiu continuar no programa para poder ficar até mais três anos atuando na atenção básica. Criado em 2013, o programa ampliou a presença de médicos em todo o Brasil e hoje já são 18 mil vagas autorizadas no país, que segundo o Ministério da Saúde, alcançam uma população de mais de 60 milhões de pessoas. E além de ampliar o atendimento, o programa Mais Médicos tem ajudado a melhorar a infraestrutura dos centros de saúde, com financiamentos para construção e reforma de 26 mil unidades básicas. Além disso, após o início do programa, já foram criadas mais de 5.800 vagas de graduação em medicina e mais 7.800 de residência médica. Uma cartilha lançada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, dá orientações para consumidores que desejarem manter o plano de saúde oferecido pela empresa quando forem se aposentar ou no caso de demissão sem justa causa. Empregados das empresas que pagam integralmente as mensalidades não têm direito de continuar no plano de saúde. O ex-trabalhador tem até 30 dias para fazer a opção pela continuidade, depois de receber o aviso de aposentadoria ou o aviso prévio. Os prazos para permanecer variam de acordo com o tipo de desligamento. No caso dos aposentados, se o tempo de contribuição for menor que 10 anos, a permanência equivale ao período do pagamento. Por exemplo, se o aposentado contribuiu durante 5 anos, terá direito a mais 5 anos no mesmo contrato do plano de saúde. Se contribuiu por mais de 10 anos, poderá permanecer no plano indefinidamente. Vale lembrar que em todos os casos, o ex-trabalhador deve passar a arcar com os custos da mensalidade, incluindo os dependentes. Para mais informações, basta acessar a cartilha no site www.ans.gov.br ou ligar para o Disque ANS no telefone 0800 701 9656. Começa hoje e vai até sexta-feira o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Esta edição oferece 250 mil vagas e tem áreas prioritárias, como saúde, engenharia e formação de professores. Vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Podem se inscrever no FIES os estudantes que participaram de alguma das edições do Enem a partir de 2010. Os candidatos devem ter tirado no exame média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação. Outro pré-requisito para participar do FIES é ter renda bruta mensal familiar por pessoa de até dois salários mínimos e meio. A partir dessa edição, os candidatos vão ser classificados de acordo com a nota que tiraram no Enem. Não pode pedir o financiamento estudantil quem já tem diploma de curso superior. 63% das vagas oferecidas no FIES são para áreas consideradas estratégicas, prioritárias pelo governo. São engenharia, formação de professores e saúde as áreas consideradas prioritárias. Outro dado desta edição do FIES é que 65% das vagas são para cursos com nota 4 e 5 na avaliação feita pelo Ministério da Educação. O ministro Aloysio Mercadante afirma que melhorou a qualidade do FIES. Mudou a qualidade do FIES. Primeiro, a inscrição não é mais na instituição. É um portal público único. Segundo, tem prioridade para os cursos. São os cursos mais importantes para o desenvolvimento do Brasil. Especialmente em engenharia, saúde e formação de professores. São as três áreas prioritárias. Vocês viram que a ampla maioria das bolsas vão ver essas três áreas. Terceiro, as instituições tiveram que aumentar fortemente a oferta de vagas nos melhores cursos, nota 5 e nota 4. 65% vai para nota 5 e nota 4, quando era menos da metade até 2014. Por que isso? Porque esses cursos de melhor qualidade tem mais gente disputando e disposto a pagar. Mas nós queremos que os alunos de baixa renda tenham a possibilidade de estudar os melhores cursos. Vamos conhecer agora a história da Elaine, que começou a fazer faculdade com a ajuda do FIES e já vê possibilidade de crescimento profissional e de melhorar a renda. Confira na reportagem da Ana Gabriela Salles. Aprender para ensinar. Trabalhar na área da educação sempre foi o sonho de Elaine. A partir do momento que eu me vi numa situação que eu já trabalhava dentro da área da educação, tinha já uma prática de mais de 5 anos e não conseguia evoluir, porque a prática e a teoria elas realmente tem que andar juntas, eu sentia essa necessidade de procurar de que forma eu ia conseguir essa graduação, elevar o meu nível do médio para o superior. Foi então que ela decidiu cursar pedagogia, mas com dois filhos pequenos e sem condições financeiras, esse plano parecia estar longe de ser concretizado. Há três anos, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, foi a saída encontrada pela estudante, que já está no último ano do curso numa faculdade privada em Brasília. No caso dela, o valor integral das mensalidades é financiado pelo programa. Ele me ajuda 100%, porque o que eu tenho de desconto do valor do FIES, eu consigo complementar no pagamento, no custeio mesmo, dos materiais que eu preciso para poder estar estudando. E eu não preciso tirar esse valor da minha renda familiar para poder estar custeando os meus estudos. No turno contrário ao da faculdade, o aprendizado da Elaine continua. Ela segue para o estágio que conseguiu numa escola como professora auxiliar do ensino fundamental. Teoria e prática andam mesmo juntas para a Elaine, que já vê possibilidades de contratação depois dessa experiência de estágio. E a partir de hoje, mais estudantes de todo o país também podem se inscrever no FIES e buscar mais qualificação para o mercado de trabalho. Hoje eu consigo me ver dentro do mercado de trabalho. Antigamente eu me via limitada. Hoje o meu limite, ele se estendeu. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também fez um balanço do ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. Foram quase 1 milhão e 600 mil inscritos para pouco mais de 203 mil bolsas. Quase 60% dos candidatos são mulheres. E um outro destaque dessa edição do ProUni é que os cursos na área de engenharia foram os mais requisitados pelos estudantes. E Renata, os pré-selecionados no ProUni têm até a próxima segunda-feira para confirmar as informações fornecidas no momento da inscrição. Uma segunda chamada do ProUni está prevista para sair no dia 12 de fevereiro. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Luana. Boa noite. Corrigir problemas e prevenir acidentes. Essa é a ideia do recall, o chamado que as empresas fazem quando um produto ou serviço apresenta um defeito que coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. Ano passado foram 130 chamamentos e a maioria deles para veículos automotores. Quando a gente compra um produto novinho em folha, nem imagina que possa ter algum problema, certo? A Michelle também pensava assim. Estava com o carro zero, até que recebeu esse recado de recall da montadora. Recebi uma carta de recall pedindo para levar o carro para substituir uma peça que simplesmente controla o volante, a direção. E aí eu entrei em contato para fazer o agendamento, mas para minha surpresa eles avisaram que tinha que esperar dois meses para a peça chegar. E o único risco que ocorria era perder o controle da direção em qualquer momento, na estrada, na rua, enfim. Isso me deixou bastante assustada. Pois é, quando uma empresa descobre um problema que aconteceu ainda lá na linha de montagem, como aqui no caso do carro da Michelle, começa uma campanha de recall. Essa palavra em inglês significa chamamento. E a ideia é essa mesma, chamar os consumidores para consertar algum defeito de fabricação, ou até mesmo substituir um produto ou serviço. A Michelle usava o carro para trabalhar em outra cidade. Conta que precisou de muita paciência para enfrentar a burocracia na hora de trocar a peça do veículo na concessionária. Liguei e assim, não podia ser de final de semana, tinha que ser durante a semana. E como eu trabalho longe, eu tinha que me virar, pegar um táxi, um carro emprestado. Por isso, é importante o consumidor estar atento aos seus direitos nessas situações. Existe o início de atendimento, mas o término daquela campanha a empresa não pode terminar. Ela não pode colocar um prazo. Tipo, o consumidor só pode ser atendido até tal ano. Isso não é permitido. As campanhas de recall têm aumentado. Um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça mostra que, em 2015, foram 130 chamamentos. Número 330% maior do que em 2005, quando houve 39 campanhas. A maior parte dos chamamentos costuma ser para veículos automotores. E no ano passado, não foi diferente. 89 campanhas foram para automóveis, ou seja, 68% do total. Mas também teve recall de motos, medicamentos, alimentos e aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo. Mais de 80% dos recalls são para evitar acidentes que poderiam causar lesões e ferimentos no consumidor. Em segundo lugar, com 8% dos recalls está o risco de fogo ou incêndio. Em 2015, mais de 3 milhões e 200 mil produtos foram submetidos a recall no país. Esse ano nós temos um dado histórico. 26 das 130 campanhas foram determinadas pelo Ministério da Justiça. Ou seja, a partir da atuação articulada entre os órgãos, recebemos a notícia, notificamos as empresas e determinamos que elas fizessem as campanhas. Então, eu diria que nós estamos... A proteção à integridade física do consumidor é uma política de Estado e nós estamos com todos os esforços reunidos para que todo o risco, na medida do possível, seja retirado da sociedade. Para minimizar os efeitos das chuvas e enxurradas na região sul do país, o governo federal anunciou algumas medidas. Foi reconhecida a situação de emergência em cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná e situação de calamidade pública em municípios paranaenses. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem mais informações. Boa noite, Ney. Boa noite, Renata. Foram reconhecidas situações de emergência em 18 municípios do Rio Grande do Sul e 2 do Paraná, Rio Bom e Presidente Castelo Branco. Também foram reconhecidas situações de calamidade pública em duas cidades paranaenses, São Rolândia e Itamarana. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Elcio Barbosa. Boa noite, diretor. Diretor, esses municípios já podem solicitar o auxílio do governo federal? Positivo. Eles podem solicitar por meio do reconhecimento federal, que é a ferramenta que permite aos municípios o acesso a diversos benefícios do governo. Dentre eles, podemos dizer, os recursos para socorro e assistência, recursos para restabelecimento e recursos também para as ações de reconstrução. E a partir do reconhecimento, o que o município precisa fazer para obter esses recursos? Uma vez que ele obtenha o reconhecimento federal, ele deve elaborar os planos de trabalho para as ações de reconstrução e os planos de resposta para ações de socorro e assistência. Esses planos, eles devem conter metas, devem conter os objetivos e as ações a serem desenvolvidas para atendimento à população que foi atingida por esse desastre. O governo federal também tem ações de apoio para emergenciais, que é a distribuição de kits de higiene pessoal, kits dormitórios, cestas básicas. Como é que funciona? A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil possui uma ata de registro de preço, a qual atende todos os municípios que forem atingidos por desastres. Ela contém diversos itens de assistência humanitária que tem esses objetivos de atender essas pessoas que sofreram essas calamidades ou estão em situação de emergência para colocar as pessoas numa situação, numa qualidade um pouco melhor do que elas estão em razão do desastre. Obrigado, diretor. A lista dos municípios em situação de emergência e em calamidade pública está no site do Ministério da Integração Nacional. E mais uma informação, mais de 4 mil segurados do INSS de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, terão o pagamento do benefício de fevereiro antecipado. Além disso, eles poderão receber um adiantamento de renda no mesmo valor do benefício. A devolução desse valor será em 36 parcelas, descontada do próprio pagamento a partir do mês de julho. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ney. Boa noite. E a comunidade rural de Maria Preta, em Cabrobó, Pernambuco, vai receber amanhã a equipe de comunicação itinerante do projeto de integração do Rio São Francisco. Os moradores vão poder se informar e tirar dúvidas sobre as obras de integração. A caravana já esteve em outras cinco comunidades rurais de Cabrobó. O projeto São Francisco quer garantir o fornecimento de água para 390 municípios do Nordeste que sofrem com a seca. 12 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Conta de luz mais barata a partir de fevereiro. A decisão foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os diretores da ANEEL votaram a redução das bandeiras tarifárias e a subdivisão da bandeira vermelha em dois patamares. A partir de 1º de fevereiro, a bandeira amarela passa de 25 reais por megawatt-hora para 15 reais. E a bandeira vermelha passa a ter dois patamares. O primeiro de 30 reais por megawatt-hora e o segundo de 45 reais. Esse é o custo da geração de energia, que é um dos fatores que influem no preço para o consumidor. O motivo da mudança é o regime hidrológico, a quantidade de chuvas que aumentou nos últimos meses. A bandeira ainda é vermelha, mas no primeiro patamar tarifário, uma redução de 33%. O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia. Quando está chovendo e os reservatórios estão cheios, os custos para produzir diminuem. É o que está acontecendo agora e, por isso, foi possível reduzir o valor das tarifas das bandeiras. Quando a produção das hidrelétricas não é suficiente e é preciso ligar as termoelétricas, o gasto de produção sobe e as tarifas para os consumidores também. Consumir energia significa usar toda uma infraestrutura de energia elétrica, linha de transmissão, usina. Então, em nenhum momento o consumidor pode relaxar, sobretudo nos dias atuais, onde está tão presente os valores de otimização no consumo. Nós temos que buscar sempre um consumo eficiente, nós temos que buscar sempre práticas eficientes no consumo de energia elétrica. Lembrando que na bandeira verde não há custo adicional e, portanto, os consumidores não pagam nada a mais. 2015 foi o ano do cinema no Brasil. O mercado cinematográfico alcançou a maior taxa de crescimento dos últimos cinco anos. Em 2015, quase 173 milhões de pessoas foram ao cinema, 11% a mais que no ano anterior. A renda gerada nas bilheterias cresceu 20% no mesmo período e chegou a 2 bilhões 350 milhões de reais. Os dados foram divulgados pela Ancine e mostram ainda que o país alcançou o maior número de salas de cinema desde os anos 70. Os filmes nacionais também ganharam mais espaço. No ano passado, foram lançados 128 longas metragens brasileiros, 12% a mais que em 2014. No ranking das 20 maiores bilheterias, três são filmes nacionais. Entre os títulos brasileiros, sete filmes ultrapassaram a marca de um milhão de espectadores. Você acessa todo o conteúdo do Informe Anual de 2015 com dados de distribuição, exibição e produção de obras para cinema em www.ancine.gov.br. A presidenta Dilma Rousseff participa em Quito, no Equador, da quarta cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O repórter Ricardo Carandina está no Equador e por telefone tem mais informações. Boa noite, Carandina. A presidenta já chegou? Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos aí no Brasil, aqui no Equador. Boa tarde. São 5 horas e 12 minutos. A presidenta chegou, sim, há cerca de 25 minutos, meia hora mais ou menos, que a presidenta chegou aqui, a Quito. Daqui a pouco ela se reúne com o presidente Rafael Correia, o presidente do Equador, Rafael Correia, aqui no Palácio do Governo. Aqui em frente ao Palácio do Governo, já um grupo de pessoas aguarda a chegada da presidenta, com faixas de boas-vindas, a presidenta Dilma Rousseff. Nessa reunião de trabalho com o presidente equatoriano, devem ser discutidos temas como o intercâmbio comercial e outros assuntos também de que a gente volta a falar daqui a pouco. Na chegada ao aeroporto, a presidenta Dilma falou sobre a importância da cooperação entre Equador e Brasil. É um grande prazer para mim estar cá, em Equador. Brasil e Equador têm uma relação muito próxima, muito solidária, e nós precisamos da cooperação regional e entre os nossos dois países para sempre melhorar as condições de vida de nossos povos. Bem, aqui no Palácio do Governo, onde vai ser a reunião da presidência Dilma com o presidente Rafael Correia, já sido pronta para dar a presidência. E nessa reunião, além de intercâmbio comercial, vão ser discutidos temas também, como, por exemplo, migração. Isso porque o Equador apoiou uma questão do Brasil impedido do Brasil no combate a redes de coiote que facilitavam a entrada de imigrantes ilegais no Brasil e no estado do Acre. Também deve ser discutido o eixo multimodal Manta-Manaus. Isso é uma ligação de Manaus até o Oceano Pacífico, que, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, poderia reduzir em até 10 dias o tempo necessário para transportar produtos de Manaus até o Oceano Pacífico, em comparação com o Canal do Panamá. Isso abriria grandes possibilidades de comércio entre o Brasil e o Equador, e também para a exportação de produtos brasileiros, principalmente aqueles produzidos na região norte. Há uma suminão de nações sul-americanas. E a própria FELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, também devem fazer parte dessa reunião entre a Presidenta Dilma e o Presidente Rafael Correia, que começa daqui a pouco. A reunião está prevista para começar às 6h15 da tarde. Logo mais, às 8h da noite, vai haver uma declaração à imprensa e depois a Presidenta Dilma participa de um jantar oferecido pelo Presidente Rafael Correia. Amanhã, a Presidenta participa da reunião do chefe do Estado de Governo, na quarta círcula da FELAC, e hoje o Ministro de Relações Exteriores, o presidente Mauro Viega, falou sobre o tema dessa quarta círcula da FELAC. Estamos vendo o plano de ação da FELAC para os próximos anos. Examinamos a questão de uma proposta do Equador e da Costa Rica, de uma agenda 2020, que é a agenda com o objetivo de serem alcançados ao longo desse período. E também estamos examinando as outras questões relativas à cooperação em distintas áreas, como educação, como saúde, combate à fome e à pobreza. E a quarta cúpula da FELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Quito, encerra a presidência temporária do Equador à frente do grupo. Até o dia 27, os 33 países da região discutem ações para acabar com a pobreza e a fome na América Latina e Caribe. Sob a presidência do Equador, os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos intensificaram as discussões com outros países, regiões e blocos. Em 2015, a FELAC realizou a segunda cúpula com a União Europeia, em que foram discutidos temas como mudanças climáticas, migração e a cooperação entre as duas regiões. A comunidade tem servido como canal em que nações da América Latina e do Caribe se apresentam como um grupo com posições uniformes. Em qualquer negociação global, se somos aislados, se fazemos essa negociação individual, não temos a força que dá a união. A quarta cúpula da FELAC, aqui em Quito, encerra o ano de presidência pró-têmpora e do Equador à frente do organismo. Até o dia 27 de janeiro, próxima quarta-feira, representantes dos 33 países da América Latina e do Caribe vão discutir ações para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Essas ações já foram discutidas previamente em reuniões realizadas ao longo do ano com representantes de Ministérios de Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Saúde e Educação dos países do bloco. A situação da pobreza e da fome não é por carência de recursos, é por falta de voluntade política, isso é o principal, a voluntade política, e segundo, de políticas públicas exitosas que nos llevem a conseguir esse objetivo. A CELAC, criada seis anos atrás, é um fórum em que se discutem principalmente temas políticos de interesse comum. Mas o organismo também representa os países do bloco em questões econômicas. A China, por exemplo, anunciou no ano passado, num fórum com a CELAC, investimentos de 250 bilhões de dólares em países que integram o organismo. A economia dos países da CELAC vem sofrendo os efeitos da crise mundial. A retração da produção nas principais economias do mundo diminui a procura por produtos primários, como petróleo e alimentos, que são o principal item de exportações da América Latina e Caribe, e com menor procura os preços caem. Apesar disso, as perspectivas para a região são otimistas. Você tem países que continuam a crescer, não tão rapidamente como no passado, mas continuam a crescer. Tem países que estão num momento muito difícil. Em 2016, o que se espera é uma certa melhora desses que estão em maior crise e uma manutenção de um crescimento médio, sem muita aceleração dos demais. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música